Tá no mar Tá no mar, tá no mar, tá no mar O meu navio não precisa salvar a vida A ordem tá decidida, nem escaleta salvar Outos centos metros, só isso tem de largura Com essa estrutura ele não vai se afogar Tá no mar, tá no mar, tá no mar O meu navio tá no mar, tá hora de navegar O chaminé vai lá pertinho do céu Parece até um chapéu que o mar mandou botar O seu furão dá trezentos é difícil E anda sem sacristício e nem chega pra lançar O navio tá no mar, tá no mar, tá no mar Meu navio tá no mar, tá na hora de navegar A tripulação é gente de muita arte Mandei buscar em mar, porque aí quer gente de lá Não adianta explicar mais detalhado Que eu vou ficar cansado e esse LP não dá Tá no mar, tá no mar, tá no mar Meu navio tá no mar, tá na hora de navegar Tá no mar, tá no mar, tá no mar Meu navio tá no mar, tá na hora de navegar Meu navio tá no mar, tá no mar Aqui tá no mar, tá na hora de navegar Tá no mar, tá no mar, tá no mar Tá na hora de navegar Meu navio tá no mar, tá no mar Meu navio tá no mar, tá na hora de navegar Abertura